Um grupo de voluntários de Belo Horizonte promete deixar o Natal mais alegre na região do Vale de Jequitinhonha, mais carente do estado. Graças a doações, muitas crianças vão poder ganhar o seu primeiro brinquedo e várias famílias terão ceia garantida. Um galpão cheio de doações, alegrias e emoção. Há 19 anos, o grupo Ajude a Ajudar faz uma campanha para deixar o Natal de famílias do Vale de Jequitinhonha mais feliz. Este ano, a cidade escolhida é Chapada do Norte e tudo tem que estar pronto para a viagem, no próximo dia 11. Ao todo, são 40 voluntários para organizar tudo. 800 cestas básicas e centenas de roupas, separadas por idade e tamanho, foram arrecadadas. Além do lado social, a campanha também abraça sonhos. Este ano, foram recebidas cartinhas de 2 mil crianças. A gente já tem uns amigos que a gente procura todo ano, já faz as ligações, os contatos e vai, eles já vão pegando as cartas, empresa, vão pegando e já vai padrinhando as crianças. Entre os presentes, brinquedos e bicicletas. A gente tem criança, órfãos, que nunca recebeu um presente de Natal. Então a gente não pode brincar com isso, a gente tem que levar o que a criança pediu. É um sonho dela, falar, é um sonho, um carrinho. É o sonho da criança, não tem jeito. No ano passado, a TV Alterosa mostrou a entrega dos presentes na cidade de Curral de Dentro. Uma emoção enorme. E é esta sensação que Anderson quer ver de perto. Ele já apadrinha o projeto há dois anos. Agora vai embarcar na viagem e ajudar na entrega dos presentes. Eu espero, assim, muita alegria, né? O pessoal fica muito feliz com receber o que a gente está doando e tal. E é muito bom, até para o coração da gente, né? A gente se sente muito feliz por isso.